Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, eu vou falar do Palma Andréia Jade Eles querem só curtir o momento pessoal, a todo tempinho que eles possam estar juntos na casa do BBB Jade está perto de Palma ou ao contrário, Palma está perto de Jade Nas brincadeiras, na curtição, em tudo, eles estão fazendo, se vocês perceberem, tudo junto O mais tempo possível, porque hoje é paredão, Jade não sabe como está o PA aqui fora, né? Que por sinal está muito bem e que até então, se continuarmos assim, ele não sai Mas ela não sabe disso, nem ele sabe disso, então eles estão aproveitando cada momento Cada momento junto hoje na casa, para o casal, é muito importante Que eles fiquem bem juntinhos, dando força um por outro Imagina quando chegar lá na hora que o Tadeu anunciar, hein? E você? Até chegar aí o resultado, até saber que o PA não está fora Também estão ansiosos? Deixem aí nos comentários Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí